Atenção! Uma nova oportunidade de ingressar na comunidade fechada está sendo dada neste vídeo. Sem dúvidas, estamos vivendo tempos difíceis. A humanidade está sendo assolada por terremotos, por flagelos. Fenômenos bizarros nos céus são cada vez mais frequentes. E, enquanto batalha entre si, a humanidade visualiza ovnis, fenômenos plasmáticos e outras coisas inexplicáveis. Enquanto o mundo teme e treme, uma classe dominante aproveita o caos que se avizinha para implantar uma série de medidas draconianas através de uma sociedade altamente tecnológica e cada vez mais controlada. O que está acontecendo com o mundo? Quem está por trás de tudo? Há saída para isso? As pessoas que já estão na comunidade fechada podem testemunhar nos comentários o que você encontrará lá. Uma série de explicações que temos dado a todos estes e a outros eventos misteriosos que a maioria das pessoas sequer imagina que existam. Ingresse nesta caminhada conosco recebendo vídeos explicativos e lives de interação semanal, onde respondo suas perguntas, clicando para isto no link da descrição deste vídeo ou do comentário fixado. Prepare-se para as coisas que virão, pois a realidade é muito pior do que a ficção. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Revelar. Nós estamos aqui de volta, depois de muito tempo sem gravar nada para este canal, para trazer atualizações para vocês. Eu estive gravando durante todo este período no canal Geopoliticando. Não parei de gravar lá, a não ser na semana passada, quando eu acabei ficando doente. E depois do que eu passei na semana passada, eu tomei uma resolução de retomar as gravações, não só aqui no canal Revelar, como também no canal Casando o Verbo. Então, hoje ainda, se Deus quiser, nós teremos mais um vídeo no canal Casando o Verbo e já tem um vídeo no canal Geopoliticando. Aliás, eu sugiro que vocês se inscrevam lá no canal Geopoliticando, porque quando as coisas ficarem difíceis de gravar, eu vou tentar gravar pelo menos no Geopoliticando sempre. Tá bom, pessoal? Mas eu quero retomar aqui, gravando todo dia, com exceção da semana que vem, que eu tenho a viagem marcada, mas no retorno, eu vou gravar todo dia. Essa semana também, todo dia, se Deus permitir. Eu quero começar, vocês sabem que o canal Revelar aqui, a gente vem para revelar algumas situações que não são bem exatamente da Geopolitica, mas isso aqui envolve Geopolitica. O que vocês estão vendo aqui? Como vocês podem ver, aqui do lado está escrito. Isso aqui é um vídeo promocional do Ministério da Defesa Russo. Eles estão mostrando aqui um fronte de batalha. Aqui é São Jorge e o Dragão. E eu até tirei o áudio aqui, né? Até vou movimentar aqui o vídeo, porque de repente é capaz de cair por algum motivo. Acho que não, mas enfim. Eu tirei o áudio, mas o que eles estão promovendo aqui, pessoal, é a ideia de que as forças russas, olha, até o Z aqui do lado do tanque deles, de que as forças russas estão lutando pela divindade contra as forças do anticristo. Então vejam aí que eles associam a religião católica ortodoxa, a russa, né? Antes ali, o budismo, outras religiões, aqui a São Jorge, que é o católico romano, e até o islã, vocês vão ver que eles vão relacionar como que uma força, né? Todas essas forças religiosas que estão lutando contra tudo aquilo, aquele que vai se... Olha aqui o islã, as forças religiosas unidas lutando contra aquele que se levantará contra tudo que se chama Deus, ou seja, contra o anticristo. Essa é a ideia que eles estão passando aqui. Aliás, eles já disseram claramente em outras oportunidades que eles são o catecom. Isso é um apelo geopolítico também, né? O que é um catecom geopolítico e religioso? Catecom é aquele que se coloca no caminho como opositor ao anticristo. É exatamente isso que quer dizer. Não é interpretativo. Isso significa catecom. Então eles estão dizendo declaradamente, estão promovendo constantemente nas mídias deles, como eu estou colocando aqui, que eles são o catecom, ou seja, aquele que se opõe ao anticristo. Tanto é que aqui está o Z, né? Do lado do tanque, que é a última letra do alfabeto, como se nós estivéssemos no final, né? No final, não do alfabeto, mas no final dos tempos. Eu não vou aqui defender o brazianismo, nem Rússia, nem nada, porque vocês sabem que eu não acredito que venha salvação nenhuma de país, nenhum de líder político ou militar nenhum. Mas uma coisa é certa, pessoal, que o anticristo vai surgir desse pensamento liberal que está aqui no Ocidente. Isso não há a mínima dúvida. Aliás, é até profético. Porque é dito que o Messias vai se mostrar do Oriente para o Ocidente. Como de fato aconteceu, o Messias nasce ali no Oriente, embora no Oriente Médio, como se chama. Ele nasce no Oriente. E aí ele se mostra para o Ocidente, né? Quer dizer, para onde que floresceu a mensagem cristã. Foi aqui para o Ocidente. E o anticristo, ele é anti em tudo. Ele é o contrário. É como se fosse uma cópia espelhada, né? Como o gêmeo do mal. Nunca assistiram aqueles filmes dos gêmeos, o gêmeo bom e o gêmeo mal? Então é como se ele fosse uma cópia espelhada, um gêmeo do mal. Então ele, em consequência, vai ter que se mostrar do Ocidente para o Oriente. Então ele sairá daqui do Ocidente para o Oriente. Então, essa mensagem que eles estão passando é mostrando que o Ocidente está contaminado. E de fato, né, pessoal, se nós formos olhar o que está acontecendo aqui no Ocidente, moralmente, não há podridão maior no mundo do que o que nós estamos vendo aqui embaixo dos nossos narizes. Moralmente. Novamente, eu não vou defender a Eurásia, porque eu sei que o destino que eles têm reservado também não é muito bom, não. Aliás, não é nada bom, na minha opinião. Mas é interessante trazer isso aqui para mostrar qual a visão que está guiando essa guerra deles. E o que vocês acham? O Ocidente está ou não está apodrecido moralmente ao ponto de apoiar o anticristo? Um anticristianismo ferrenho. Está ou não está? É o que eu pergunto para vocês. E vamos para outra matéria. Santuário para Lúcifer terá estátua com mais de 5 metros de altura. Isso aqui é aqui no Brasil, tá, pessoal? Já começa estranho aqui como todos os veículos de mídia chamaram de santuário, porque a palavra santuário, a princípio, vem de santo, o lugar onde se colocam os santos. Só que a palavra santo é uma palavra das escrituras cristãs, que significa aquele que se santifica, aquele que busca lutar contra todos os desejos da carne, fazer a vontade de Deus e não a sua própria. Esse é um significado mais simplório, mas é isso aí. E aí nós vemos isso aqui no Rio Grande do Sul. A estátua de Lúcifer sendo erguida dentro do que eles chamam de santuário, que está sendo construída por uma ordem religiosa em Gravataí, de Porto Alegre. A divindade será representada em formato de estátua, enquanto para os cristãos a divindade é associada ao diabo, para o mestre, não sei das quantas, de Bará da Rua, um dos representantes da nova ordem de Lúcifer da Terra. Não há relação entre eles, porque para eles é um anjo de luz, o Luciferex. Aliás, Bará, eu aprendi isso durante esse período em que o Rio Grande do Sul foi afetado pelas chuvas e tal. A gente acabou lendo um monte de matérias a respeito do Rio Grande do Sul. E Bará é uma espécie de entidade metafísica também. Dessas mesmas linhas de religião aí que tem essa questão luciferiana e etc. Linha parecida, vamos colocar. Tem até uma música, né? Bará, 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 beré, beré, beré. Não sei se é influenciado ou inspirado nisso aí, mas... Enfim, só para relatar aquilo que eu acho que a maioria de vocês já sabe, mas que talvez alguns não ficaram sabendo. Então, o que vocês acham? Será que aqui a situação no Ocidente é cada vez mais cristã ou cada vez menos? E por falarem como é que está o Ocidente, a OMS reuniu um comitê de emergência para avaliar um possível flagelo de M-pox ou Monk-pox. Parece que aquilo que eles discutiram lá foi discutido em segredo. Então, pessoal, acho que vocês podem já ir colocando suas barbinhas de molho porque a coisa vai complicar mais uma vez, né? Aparentemente é isso que nós estamos vendo se descortinar aí na frente de todo mundo. Uma emergência de saúde pública de preocupação internacional é o alerta mais elevado que a OMS pode emitir. Só o líder da OMS que pode lançar após recomendação do comitê. Será que é isso que nós vamos ver? Mais uma decretação de um flagelo de nível mundial? Não estou falando que vem o flagelo ou não vem. Estou perguntando o que vocês acham a respeito da decretação. Será que vai ser decretado de novo ou não? Porque, bom, deixa pra lá. Melhor não falar demais, né, pessoal? E olha isso aqui. A cientista analisa derretimento na Groenlande e crava. Não compre casa na praia. Novo estudo demonstra que a Groenlande já passou por períodos de derretimento completo no passado, o que aumenta a preocupação com o impacto do aquecimento no mundo em que nós vivemos sobre a camada de gelo e o nível do mar. Parece que essa semana agora a temperatura na Antártica estava a 30 graus mais alta do que o normal. Não sei se é fato. Tem matérias, né, gente? Essas coisas eu hoje só acredito vendo com os meus próprios olhos. O que eu sei é que, de repente, aqui estava um clima agradável, mas de repente ficou super gelado de novo. Talvez vocês viram aí algumas matérias mostrando a Serra Catarinense congelada de novo. Um estudo recém-publicado de pesquisadores da Universidade de Vermont, nos Estados Unidos, traz evidências de que a camada de gelo que cobre a Groenlande derreteu completamente no passado, dando lugar a uma paisagem verde. Os cientistas encontraram fósseis de plantas, insetos e até mesmo a semente de papula em amostras de sedimentos no centro da ilha, provando que a região já teve um clima muito mais quente e úmido. E aí, você vai comprar casa na praia? Tem uma profecia também que diz que as nações ficarão em perplexidade por conta do bramido das ondas. O que é perplexidade? Quando a pessoa está perplexa, quando ela está espantada, ela está assustada, surpreendida. Será que as pessoas vão se surpreender mesmo? Porque de vez em quando a gente vê uma ressaca, um mar invadindo uma cidade litorânea. E não sei se as pessoas sabem, mas isso aí já está previsto há muito mais tempo do que qualquer órgão ambiental pudesse dizer. Isso são profecias milenares, apontando que esse dia vai chegar, pessoal. Então, não é por conta, na minha opinião, daquilo que eles estão dizendo, que é a culpa do que o ser humano está fazendo, não sei o quê. Mas, enfim, que vem, vem. E para finalizar isso aqui, a Universidade da China abre. Aliás, eu tenho que agradecer, pessoal, hoje nós estamos retomando aqui o Revelar. Mas já agradecendo as pessoas que, mesmo a gente tendo ficado todo esse período sem gravar, continuaram mandando matérias lá para o e-mail surgiramapauta.gmail.com. Se vocês mandavam e pararam, podem retomar. É só para isso, só para mandar pautas, eu não tenho tempo de responder ninguém. Mas ajuda bastante aqui para que a gente se mantenha informado e possa comentar com vocês aqui. Então, a China agora quer pesquisar chips cerebrais também. A Universidade de Fungan, não é de agora, né? Já trouxe isso aqui para vocês. A Universidade de Fungan, em Xangai, uma das principais universidades da China, abriu um centro de pesquisa sobre a tecnologia de interface cérebro-computador, informou o jornal South China Morning Post. Então, não é só o Elon Musk, eles querem realmente chipar as pessoas. Onde é que estão os risadinhas aí que riam daqueles que avisavam isso há 10, 20, 30 anos atrás? Tem gente já antiga falando sobre isso aí, pessoal. Quando começaram a estudar os chips para chipar animais, ovelhas, gado, cachorro... Ah, não, mas isso aqui é para localizar o animalzinho de estimação por GPS. Lá, décadas atrás, quando isso começou, quem é um pouco mais esperto já começou a avisar. O problema é que tem muita gente burra no mundo, pessoal. Não é o caso de vocês, vocês estão aqui atentos para esse tipo de coisa, mas vocês sabem muito bem o tipo de gente que cerca a gente. E mesmo vocês fregando na cara das pessoas agora, isso daqui eles querem implantar dentro do cérebro das pessoas. E tu pode esfregar isso aí na cara e eles vão achar que é bonito ainda. É muita burrice, meu Deus do céu. Mas enfim, pessoal, hoje era um videozinho mais leve aqui. Imagina quando for pesado. Hoje era um videozinho mais leve, só para a gente retomar o canal Revelar. Vamos firmes essa semana gravar para vocês. Mais uma vez, semana que vem, uma semaninha de férias aí com a família, com a esposa. E depois a gente volta de novo com carga total, tá bom, pessoal? Vamos firmes essa semana aí. Abração para todos e até o próximo video, se Deus quiser. Abração para todos e até o próximo video. Obrigado.